Mais atletas são beneficiados com o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Foram criadas mais 460 bolsas no esporte, somando 3.598 bolsistas. Este é o maior número de concessões já feito desde a criação do programa. O Bolsa Atleta é entregue para esportistas que comprovem alto rendimento de acordo com o ranking enviado pelas associações e confederações de cada esporte. Para Vitor, sair na frente é rotina. Segundo lugar no ranking do Campeonato Brasileiro de Bicicross do ano passado e terceiro desse ano, ele quer se tornar profissional no ano que vem. Mas por muito tempo, o esquema de Mãe Trocínio foi bem amador. Eu vou com a cara e a coragem com os amigos e falo, olha, estou fazendo campeonato, os meninos estão indo para um campeonato, preciso de ajuda. E sempre aparece alguém para me ajudar, 30, 40, 50. Eu não coloco o valor, o que é bem-vindo para eles. A carreira começou a andar melhor em março, quando o Vitor passou a receber 825 reais por mês do Bolsa Atleta. O governo lá liberava mais hospedagem para a gente ficar em escolas, alojamento e tal. Muitas vezes a gente tinha que levar colchão, não ficava bem acomodado, se passei bem por uma corrida. Agora, 460 atletas de modalidades que não disputam as Olimpíadas vão passar a receber a Bolsa. Já saiu no Diário Oficial a portaria do Ministério do Esporte, que aumenta de 44 para 52 milhões de reais o orçamento do programa para este ano. As Bolsas deveriam ser oferecidas no começo do ano. Em setembro, o Ministério do Esporte deve abrir novas inscrições e, com isso, espera regularizar o cronograma do Bolsa Atleta. Nós estamos, na verdade, trabalhando para colocar de novo o programa dentro do ano. Então, no início de 2012, nós abriremos de novo a inscrição e aí colocamos o programa dentro do trilho de começo de ano. As Bolsas variam de 370 reais para estudantes até 3.100 reais para atletas de modalidades olímpicas. Hoje, uma judoca, beneficiada pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, garantiu o quinto pódio brasileiro no Campeonato Mundial de Judô em Paris. É a melhor participação brasileira em mundiais com duas pratas e três bronzes.